A gente começa o Balan Geral falando sobre rodovias. A BR-367 amanheceu interditada entre as cidades de Equitioia e Almenara, no Nordeste Mineiro. Manifestantes insatisfeitos com as condições precárias de tráfego da rodovia, por falta de manutenção, eles montaram um bloqueio. Deixa eu chamar a Fandone Pesso. Fandone, se for um protesto pacífico, tá certinho, porque tem que protestar realmente. Mas tem o tal do direito de ir e vir, como é que fica isso aí, Fandone? Bom dia pra você, meu amigo. Bom dia, Nicol Medes, bom dia a todos que nos acompanham pelo Balan Geral. Claro, Nicol Medes, que esse protesto não começou assim, de madrugada, simplesmente um grupo de pessoas montou um bloqueio na BR-367, próximo a um assentamento, e a partir daí não permitiu mais aí o momento, o bloqueio, o ponto do bloqueio, com a coluna de pneus e simplesmente interditou o trânsito, filas de ambos os lados, aproximadamente seis quilômetros de filas de veículos. A Polícia Militar mantém pelo menos cinco equipes no local para garantir a paz, a tranquilidade e também negociar com os organizadores desse protesto. Agora, Nicol Medes, isso foi feito como? Durante a semana passada, eles se reuniram através de um grupo de WhatsApp, e quase mil pessoas participam desse grupo, que foi debatido como seria organizada essa manifestação. Eles escolheram um ponto estratégico em que não há desvio para nenhum veículo, e aí o que acontece? Só passa pelo bloqueio aqueles veículos em situação de emergência, ambulâncias, viaturas, ou pessoas com extrema necessidade, que passam por um processo de triagem para saber se podem passar ou não. Os manifestantes dizem que só sai daí, Nicol Medes, quando o governo federal anunciar a reforma da BR-367, nesse trecho, entre Jequitinho e Almenara, 51 quilômetros, mas Nicol Medes, haja buraco nesse trecho. É impressionante a condição precária, o desgaste do asfalto, porque os veículos ficam, transam de um lado para o outro, então a situação é precária. A BR-367, Nicol Medes, é uma BR praticamente de integração. Ela começa em Gouveia, em Minas Gerais, e vai até Santa Cruz Cabralha, lá próximo a Porto Seguro. E aí, são várias as histórias. Tem um trecho dela, que era de responsabilidade do governo de Minas, que foi totalmente reformada, esse trecho foi totalmente reformado pelo governo de Minas, nós mostramos aqui no Balão Geral. Depois ficou Nicol Medes, evidentemente, o restante. Nesse exato momento, existe obra de recuperação da rodovia entre Araçuaí e Itinga. Tinga, então, em torno de 40 quilômetros, está sendo feita a obra. De Itinga para Itaubim, aí, Nicol Medes, o asfalto está desgastado, foi feito um tapa-buracos, mas a situação não é boa. Depois que você chega em Itaubim, você atravessa a BR-116, aí começa de novo a mesma história, Nicol Medes. Só para você ter uma ideia, de Itaubim até Jequitinhonha, são 68 quilômetros de restos de asfalto e buracos. E depois você tem de Jequitinhonha, Almenara, mais 51. E aí é só buraco mesmo, asfalto mesmo, não tem. O Victor Cui, nosso repórter cinematográfico, teve recentemente, passou por essa rodovia, quase foi jogado para fora da rodovia, com os veículos que passam pelo local. Então, o que esses manifestantes querem é justamente isso, a situação de recuperação do trecho, que está em péssimas condições. Nós enviamos uma mensagem ao DENIT, Nicol Medes, e obtivemos a resposta de quê? A resposta do DENIT é que ainda no mês de agosto, existe um processo de licitação para escolha de uma empreiteira e o canteiro de obras será montado a qualquer momento na região para poder recuperar a BR-367 e aí sim dar paz e tranquilidade aos usuários. Mas ainda precisam de alguns dias para que esse canteiro de obra seja instalado. E aí vamos saber agora como vai ficar a negociação, Nicol Medes, entre a polícia, as autoridades, com os manifestantes, que só dizem, os manifestantes dizem que só saem quando as máquinas chegarem. Mas o DENIT já respondeu que o processo de licitação está em andamento e que ainda no mês de agosto as máquinas chegam ao local para começar. Enquanto isso, Nicol Medes, fica a situação aí da rodovia fechada, vamos aguardar, acompanhar para ver como é que vai ser negociada a liberação aí, pelo menos de meia pista, Nicol Medes, para poder passar aí um fluxo maior de veículos. As negociações estão por conta da polícia militar e nós estamos acompanhando logo mais do MG Record, quem sabe a liberação da pista, Nicol Medes? Ô, Antônio, não sei se você me ouve bem, só me tira uma dúvida, porque a gente está falando da BR-367, você até mencionou que recentemente a gente falou sobre alguma intervenção nessa rodovia. Ela é uma rodovia de parceria, Antônio, de concessão? Ela é um trecho de rodovia federal, que tem um trecho estadual? Como é que funciona isso aí? Essa parte do protesto, porque você falou do DENIT, então está reivindicando a intervenção do governo federal. Mas tem um trecho dela, que é de competência do governo estadual, porque eu estou vendo a própria polícia militar, porque a militar rodoviária, ela atua nas rodovias de competência do Estado, né? Por consequente, também relacionado à DR, que é um departamento de Minas Gerais. Você consegue me explicar isso, Fantônio, se essa rodovia é uma rodovia híbrida, se ela tem essa questão de parceria? É só uma dúvida mesmo desse comunicador aqui? Não, tranquilo, Nicomédias, isso é fácil. Apesar de que esse trecho aí, a BR-367, é realmente uma rodovia híbrida. Tem trechos, conforme eu disse, o trecho que é de responsabilidade do Estado de Minas Gerais foi recuperada pelo governo através do seu programa específico de rodovias. Está todo, o pavimento todo reformado, sinalização horizontal, vertical, tudo em perfeitas condições. A partir de Araçuaí sentido a Bahia, aí é de responsabilidade do DENIT, governo federal. Tanto é que já existe a obra de recuperação de Araçuaí para Itinga. A partir de Itinga, não existe recuperação. Apenas a informação que a gente tem é que foi feita esse ano um tapa-buracos. A parte aí em que a Polícia Militar Rodoviária faz a fiscalização é por conta realmente da situação de acordo entre a União e o Estado. Mas não significa que o trecho aí, em que a gente vê aí, da BR-367, de Itaubim até Jequiunha, seja de responsabilidade do Estado. Não, esse é responsabilidade do governo federal. E o DENIT já manifestou que vai enviar, já está na fase final de pactuação desse contrato de recuperação. E as máquinas vão chegar até esse ponto aí, Nicomédias. Porém, não na velocidade, vai demorar algumas semanas, para que os equipamentos cheguem até aí e comecem as obras. Agora, resta saber se os manifestantes vão desistir da ideia de continuar o bloqueio, Nicomédias. É, Fantônio, porque fica na minha cabeça aqui, né, talvez de alguém lá que está acompanhando o Balanço Geral em casa, onde quer que esteja, dos próprios manifestantes, né. Poderia ser tão simples, né, o governo do Estado veio até aqui. Podia ligar, né, falar com alguém lá no Brasil. Aqui, as minhas máquinas já estão aqui, está tudo aqui. Você quer que termine esse pedacinho lá? Você me manda esse cascaio aí? É, poderia ser tão simples, né. Mas tem uma engrenagem por trás disso aí, Fantônio. Tem um órgão que é estadual, que é o DR. Tem um órgão que é federal, que é o DENIT. Tem uma empresa que ganhou a licitação para prestar o serviço só no pedaço que é de Minas Gerais. A outra empresa, para fazer o federal, tem que ter outra licitação. Podia ser simples, né. Não, fulano, faz o lado de lá para mim. Se a sua máquina está aí, eu faço o lado de cá para você. Isso, termina lá para mim esse pedaço e eu termino de cá. Depois a gente soma. Eu fiz 57 quilômetros, você fez 55, eu fico te devendo dois. Mas não é tão simples, né, Fantônio? Ê, Brasil, que tem uma engrenagem pesadíssima, pesadíssima. Misericórdia. Obrigado, Fantônio e Peço. Paz nas estradas, Fantônio. E desbloqueio também, mas tem que arrumar tudo lá, né.